Fala gente, beleza? Eu sou o Rodrigo Maelado, seja muito bem-vindo no canal Se você não é inscrito já, se inscreve, deixa seu like, ativa o sininho pra receber todas as notificações E é o seguinte, vamos começar logo com esse vídeo aqui, que eu resolvi reunir 10 curiosidades sobre transplante capilar Que é uma coisa que eu percebi que todo mundo me pergunta E vez ou outra eu até citei algumas dessas coisas nos vídeos, mas assim, jogado, no meio Então assim, vou fazer agora uma lista de 10 coisas, tudo nesse vídeo aqui pra você saber essas curiosidades sobre transplante Vamos lá? Bom, já faz dois meses do meu transplante capilar e essa região aqui continua toda vermelhinha, assim Diminuiu um pouco, mas continua vermelha E eu vi outras pessoas que fizeram transplante dizendo que também colocam a cabeça vermelha durante um tempo Então é normal, eu acho, quero acreditar que seja Mas assim, como os cabelinhos estão nascendo, coça Coça a cabeça Coça bastante, estão me perguntando isso, coça pra caramba, mas eu procuro não usar as unhas Sempre a pontinha do dedo pra coçar ou então dou leves batidinhas Se bem que a cabeça ainda tá um pouco sensível e eu sinto isso quando bato assim Então eu prefiro dar só uma coçadinha assim, que é tranquilo Não, eu não estou tomando finasterida, nem pantogar, nem pingando no oxigil, nem nada desses remédios Eu estou tomando vitamina da Sansis Hair e aí tem o tônico capilar, tem o shampoo também e eu estou usando eles Porque eu já usei uma vez e resolvi voltar a usá-los Rodrigo, pode raspar a cabeça? Depois de quanto tempo? Para de ser doida! Então, seguinte, é desesperador? É Mas o pessoal da clínica falou que eu só posso raspar a cabeça depois de seis meses do transplante Amor, isso na parte de cima Aqui a gente pode raspar tranquilo, né? Mas a parte de cima, tá sensível ainda a cabeça Eles pedem esse tempo, mas vai porque só contem risco E eu inclusive vou raspar Vou passar uma maquininha a uma aqui, um pente de boa, bem de leve Porque tá muito desigual o tamanho do cabelo Mas pedem que a gente espere seis meses Ou se você quiser fazer um corte também, que tá crescendo, tá desigual e tal Mas não quer passar maquininha Pega um pentinho ali, ó Passa uma tesourinha também, você consegue dar uma acertada Ah, e a região doadora, tá sensível também? Eu falei que tá sensível na parte de cima e tal Não, a região doadora não está sensível Cara, eu não sei, tipo, acho que cicatrizou muito bem Eu vejo algumas pessoas que reclamam, falam que ainda tá um pouco dormente, que tá doendo um pouco e tal Talvez seja de pessoa pra pessoa Eu não sinto, na verdade, desde que eu fiz, eu não senti nada aqui atrás, assim Nem, acho que na primeira semana eu tava um pouco sensível e já passou Aqui eu já passei maquininha, já acertei tudo, aqui eu costo de boa Eu não sinto absolutamente nada nessa região E química? Pô, mano, eu quero pintar meu cabelo, eu vou ter cabelo agora Eu quero pintar, eu quero platinar meu cabelo, eu quero alisar meu cabelo Eu quero deixar meu cabelo com cachos, o que eu vou fazer? Eu posso fazer? Então, pedem que não Ah, que peninha Porém, eu vi que a Léo Áquila, sabe a Léo Áquila? Não sabe? Ah, já vai no Google Ela fez o transplante capilar, na verdade, acho que ela já fez uns 3 transplantes capilares, assim, aqui no Brasil Ou 4, sei lá E ela tá com o cabelo super platinado e alisadão, assim Questionei isso pra clínica e me disseram, olha Pedimos que não façam, né? Porque a química acaba danificando um pouco aí o seu cabelo Mas, quer fazer? Opte por uma coisa mais leve De repente um botox capilar, alguma coisa do tipo, assim Que não agrita tanto E daqui a um ano Então, assim, dá uma segurada aí nesse cu E daqui a um ano a gente pode fazer o negócio, tá bom? Cara, e aí? Eu posso usar cartão de crédito lá na Turquia? Tô indo pra lá, eu quero comprar um monte de coisa Cara, pelo amor de Deus Quando eu fui, eu habilitei o cartão internacional E... mas, cara, é tipo Meu Deus, precisei usar o cartão porque eu tô na roça Deu uma merda aqui, eu preciso usar o cartão Não precisei, graças a Deus Porque, tipo, velho Você pode ter que pagar uma taxa aí bem filha da puta Quando você for pagar aqui no Brasil Então, opte por sair do Brasil com todo o seu dinheiro Então, vai lá Inclusive, quando você chega pra pagar o transplante capilar Você tem que pagar com o dólar aí, na hora, tal Então, eles falam pra você já sair com o dólar trocado daqui, né? Já compra o dólar aqui no Brasil e vai Senão você pode chegar lá e comprar na hora, tal Mas é garantido que você compre aqui mesmo, beleza? Então, não, não usei nem cartão de crédito, nem de débito Levei todas as minhas doletinhas daqui do Brasil Vou poder comprar em todos os lugares com dólar Eu não comprei em nenhum lugar com dólar Acredito que eles aceitem? Acredito que sim, já ouvi falar Mas quando eu cheguei, eu já fui comprar lira Lira turca, que é a moeda de lá E eu aconselho comprar no Grand Bazaar Se bem que eu já comprei, tipo, comprei em três lugares diferentes Lá, comprei no Grand Bazaar, em outro lugar que eu não lembro Acho que foi no shopping E no hotel também Então, tipo, foi cada vez mais caro O hotel é o lugar mais caro Dá uma boa diferença, sim Mas eu aconselho você ir no Grand Bazaar Porque aí você consegue pegar lira por um preço muito bom Quanto que tá a lira? Então, a lira é tipo 90 centavos Pelo menos quando eu fui, era tipo 90 centavos comparado a um real Então, é parecido com um real? É, porém as coisas lá são muito baratas Então, meu, velho, com 100 liras Você compra muita coisa Você faz muita coisa, você come muito bem, sabe? Então, tipo, lógico, dependendo do que você for comprar de roupa e tal Mas tem roupa lá por 19 liras Tem calçado lá por 49 liras Calçado muito bom Com 100 liras você consegue comprar muita coisa Ah, e o boné? Posso usar boné logo quando eu sair da cirurgia? Não, né, meu amor? Porra, as pessoas estão me perguntando Ah, mas eu chego lá pra fazer a cirurgia É, vou pegar também uns dias lá pra curtir Eu faço primeiro o transplante capilar Ou eu faço depois? Lógico, você vai fazer depois, né, gente? Chega com antecedência Vai curtir Mano, você vai pegar sol se tiver sol lá, né? Mas enfim Você vai sair Você vai estar fazendo coisas Vai ter pessoas igual de você Que podem acabar batendo na sua cabeça Não sei, falei rápido pra cacete Agora eu falei rápido pra cacete Gente, pelo amor de Deus Pegue um tempo antes pra curtir Nos últimos dias Prestes a voltar pra casa Que são os três últimos dias da viagem E você faz o transplante capilar No dia seguinte faz a lavagem direitinho E volta pro Brasil E aí, óbvio que não, né? Você tem que tomar muito cuidado Nos três primeiros dias Você não pode encostar na cabeça Tem que tomar cuidado pra entrar no carro Tudo que eu já mostrei nos vlogs Se você não acompanhou Vai dando uma olhada lá Que eu gravei pra isso E aí, os dez primeiros dias Não é tão preocupante quanto os três primeiros Mas você também tem que tomar bastante cuidado Então, eles pedem pra você não colocar nada na cabeça Não usar boné E nada do tipo A não ser que você trabalhe com isso, né? Mas aí, de repente, colocar um chapéu que entre ar Ou alguma coisa do tipo Pra não abafar o couro cabeludo Quantos folículos eu coloquei? Coloquei 4.200 Mas pelo que eu soube de pacientes Que estavam lá na mesma época que eu E pela própria clínica mesmo Eles colocam até 5.000 folículos Nessa clínica Não sei se tem outro que coloca mais Ou se coloca bem menos Eu não sei No Brasil, se colocam bem menos Mas nessa daí, pelo que eu ouvi São 5.000 folículos E o valor varia de 2.000 a 2.500 dólares É basicamente isso Lâmina de safira Você fez com ela, Rodrigo? Não, não fiz com lâmina de safira O que é lâmina de safira? Cara, é um novo... É um novo requerimento Vamos ver qual é essa palavra É uma nova técnica que eles usam Pra fazer os cortezinhos E fazer a implantação dos seus folículos Eu não fiz com essa lâmina de safira Na verdade, acho que Eles implementaram na clínica Que eu fiz Depois de umas 3 semanas Do meu procedimento Ou um mês até Alguma coisa do tipo Então não cheguei a fazer com essa lâmina Mas já sabe que a cicatrização é melhor A perfuração e a angulação dos fios também E isso acaba acrescentando uns 100 dólares No seu orçamento Eu pagaria, né? Se é tudo bem melhor Se a cicatrização é melhor e tudo mais A angulação dos fios também no crescimento Eu colocaria, olha Por que não? E aí, Rodrigo? Você vai ter que fazer outra sessão ou não? Sim E não Eu nem entendi um pouco direito Tá, vamos lá O médico quando ele olhou Ele falou que essa minha região aqui De cabelo Que isso aqui Como eu tenho 27 anos Até os meus 35 Pode cair Se cair Toda essa região aqui Vai ficar falhada também Porque aqui eu não pude transplantar cabelo Aliás, né? Já tem cabelo Não tem como você colocar uma em cima do outro Então toda essa região aqui Se cair em alguma parte Pra não ficar uma falha Eu precisaria fazer Mais uma vez Mas Eu não sei se vai cair Como eu falei Eu tomo as vitaminas E tipo, velho Não cai nenhum fio Nunca mais caiu E tipo, isso já tá estabilizado Já há um ano Assim Então eu acredito que eu não perca mais Esses cabelinhos E eu vou ser feliz Pro resto da vida Mas Tudo bem Eu pretendo voltar pra Turquia De qualquer forma E aí se eu tiver que fazer outra Eu faço tranquilamente Bom, gente É isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Você quer ver de perto Como tá a minha cabeça e tudo mais? Então, tá linkado aqui Tá aparecendo pra vocês também O vídeo que eu falo Sobre os dois meses Do meu transplante capilar E eu mostro bem de pertinho Toda a minha cabeça Tudo como é que tá Dá uma olhadinha lá Beleza? É isso Até o próximo vídeo Beijo Tchau Tchau